galera boa tarde o pessoal aí da assistência aí ó parece que é um acidente e é grave um acidente pessoal da via 040 resgatando o médico a vítima tá ali ó o cara tá muito grave e talvez esse caminhão que bateu nele deixa eu dar uma olhadinha que alguma coisa aconteceu foi feita aí a batida pior que não foi o caminhão aí eu tô tendo dica que ele dormiu aí é isso aí devemos ter cuidado galera aí durante a viagem é cuidado com o alado de almoço né o sono vem acabou de acontecer aqui a vítima tá no carro ainda e primeiramente boa tarde para vocês né Marco Marco vídeos galera pelas estradas da vida é assim que funciona em BR-040 né galera hoje 17 de janeiro de 2015 são 14 horas e 14 minutos km ali deve ter um km para trás 154 entre os 154 e 55 acidente a gente grave hein galera hein alguém ali saiu fora hein alguma coisa aconteceu é uma dica de condução aí quando vocês fizeram a refeição aí ó é importantíssimo que façam é a digestão corretamente a famosa palavrinha brasileira como quilo né fazer o quilo na verdade é fazer uma digestão porque fazer uma digestão porque quando você alimenta né então sol quente desse aí ó hoje tá o que 33 graus 32 graus tá doido hein vamos chegando aqui em João Pinheiro e eles devem tá aguardando ali a presença da rodoviária federal que aqui não tem tá vindo deve tá vindo de três marias então a dica de condução para hoje galera faz dia que eu não faço os filmes para vocês aí né tô e aguardando aí o apoio da galera pra gente comprar uma câmera boa né fazer bons filmes divulgar vocês aí nós também né é a dica de condução aí para após o almoço é fazer uma boa digestão descansar bastante e fazer nesse descanso aí seu estômago já fica mais leve você dirige com mais tranquilidade é que diz né sem o risco de vir o sono né quando vocês passaram um acidente igual passei agora pelo menos uns cinco quilômetros que você passar vai fazendo sinal volta fazendo aqui ó sinal de farol que é para o pessoal maneirar que nos próximos KMs vai haver uma situação de risco né de emergência eu agora já andei dois quilômetros são cinco quilômetros se pudesse a faça aí uma sinalização durante cinco quilômetros por quê porque daquelas distâncias para frente o camarada já vai tendo mais precaução né já vai manelando aí a velocidade e tal para evitar uma colisão e o superlamento pode superlamento da galera aí que tá fazendo socorro tanto a galera da estrada quanto os companheiros aí os grandes é socorristas né vocês estão vendo aí a vantagem de ter aí é o pedagiamento da rodovia pedagiamento da rodovia qualquer vantagem é isso aí ó ali foi um carro com médico tá um símbolo lá da da empresa prestadora de apoio né para o pedágio e um carro contendo dois médicos lá né e o carro de resgate com os socorristas né essa é a vantagem do pedágio a desvantagem é o preço mas pelo menos fora a via dutra nas rodovias federais todas o pedágio é mais justo do que a gente tem visto aí beleza jóia vamos ficando por aqui marco vídeos ou outra situação que o camarada fez certo ele saiu fora do acostamento para parar ali tá certo porque evita uma situação perigosa que alguém venha às vezes sai fora né beleza tudo de bom obrigado assista o nosso canal aí o canal de vocês também né o meu trabalho e o meu dia a dia é o lazer de vocês hein galera muito obrigado aí por dar suas opiniões positivas até mesmo negativas hein vamos ficando por aqui tô aguardando aí quem quiser quem puder doar para me ajudar agradeço hein galera vamos ver até agora ninguém ninguém doou nada hein vamos ver se alguém tem coragem de me dar uma força aí para me melhorar minhas filmagens aí eu vou botar depois um vídeo eu vou botar depois um vídeo com uma sanei as notas do que eu comprei beleza e agora e todos são meu amigos todos ainda não puderam é esticar o braço para dar uma força aí para mim montar meu estúdio mas já agradeço desde já também pelo menos as pessoas estão assistindo os vídeos aí tal não podem ajudar mas quem sabe né falou vamos chegando aqui agora em João Pinheiro fazer outro comentário também que tá desativado a base da polícia rodoviária de João Pinheiro né acho que tá fazendo muita falta aí para a população muito obrigado tchau tchau